Neto Sales Romântico Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fica aqui imaginando Mas como pude cair Nessa faça de amor? E parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui imaginando Mas como pude cair Nessa faça de amor? E parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separado Separado Nem parece namorado A aliança virou enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro Até parece que tô levando Um simples passageiro Estranho Você beija minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você beija minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde desconheci você É tudo estranho Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separado Nem parece namorado A aliança virou enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro E no carro Até parece que tô levando Um simples passageiro Estranho Estranho Você beija minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Nem consegue me prender Ontem desconheci você Estranho Você beija minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Nem consegue me prender Ontem desconheci você É tudo estranho Neto Salles Romântico 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 Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar pra Salvador Esquece Eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra jantar a família redor Esquece Jantar fora é bem melhor Coração Receitor De oito em oito anos Uma dose de anti-amor Eu tomei Um seu novo Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitor De oito em oito anos Uma dose de anti-amor Eu tomei Um seu novo Eu sou paciente Coração é meu doutor É se hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta É se hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Mais uma vez E eu sou vaciente Coração é meu doutor E eu sou paciente Coração Eu sou paciente e coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Eu tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor É, se hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta É, se hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta Neto Salles Romântico Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas não sei o que que sei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Amigas e baladas, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você já não sei Senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É, amor Não sei, mas me levou ao farra E vou ficar me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar E se tudo isso vai durar Neto não sabe Faço apaixonado Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas não sei o que que sei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Amigas e baladas, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você já não sei Pra sair de casa sem você já não sei Senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Se é amor Não sei, mas arrancou o meu sorriso É, amor Não sei, mas me levou ao farra E vou ficar me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Neto não sabe Beijo no coração de toda a galera que goste, né, tu sabe Beijo meus amores O nome dele é Neto Salles Romântico O começo se apaixonou Pelo cara errado Lavou no primeiro beijo Se entregou ao otário Pegaram junto só um mês Ele te deixou Agora vem correndo Implorando o meu amor Eu só quero te dizer Eu já tô com outra E não quero você Você sempre me esnobou Chutou a bola errada E não fez o gol Eu só quero te dizer Eu já tô com outra E não quero você Você sempre me esnobou Chutou a bola errada E não fez o gol Agora vem correndo Implorando o meu perdão O meu bem me desculpa Procure outro coração No começo se apaixonou Pelo cara errado Lavou no primeiro beijo Se entregou ao otário Pegaram junto só um mês Ele te deixou Agora vem correndo Implorando o meu amor Implorando o meu amor Eu só quero te dizer Eu já tô com outra E não quero você Você sempre me esnobou Chutou a bola errada E não fez o gol Eu só quero te dizer Que eu já tô com outra E não quero você Você sempre me esnobou Chutou a bola errada E não fez o gol Agora vem correndo Pedindo o meu perdão Meu bem me desculpa Procure outro coração Chora meu separista Neto Sales, um monte de gol Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão De arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende De novo eu fechando esse bar Tá focando a saudade Não quero o zé em mim Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a parte Enquanto cê não volta Eu tô largada às traças Maldito sentimento Maldito sentimento que nunca se acaba O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Solidão é companheira Solidão é companheira Nesse risco a parte Enquanto cê não volta Eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentada apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu Quando sumiu o alvo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão De arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Num querosene Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a parte Enquanto cê não volta Eu tô largada às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a parte Enquanto cê não volta Eu tô largada às traças Maldito sentimento Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentado apagar fogo com gasolina Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar aonde é Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É ir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha, outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar aonde é Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É ir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma, minha, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma, minha, outra dele Neto Salles Romântico todo Neto Salles Romântico E eu te amo, muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe dessa na festa Se você vira tranquilo e se não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Vai me beijar Pede o passo A gente vai lançando o quarto Vai me beijar Pede o passo A gente vai lançando o quarto Chora Chora E daí se você é gostosa Se você sobe dessa na festa Se você vira tranquilo e se não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede o passo A gente vai lançando o quarto Vai me beijar Pede o passo A gente vai lançando o quarto Um beijo especial A toda a galera de Vila Velha Espírito Santo Um beijo no coração Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo passa O mundo gira Só com saudades Vai continuar Desapega Inventa para outro As suas mentiras Amava teu sorriso Hoje prefiro o meu De tanto apanhar Meu coração aprendeu A não te dar valor A não te dar valor De quem não quer por certo Mas já que perguntou Mas já que perguntou Quer saber como estou O netão tá melhor Do que você deixou O mundo girou 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 E você rodou Rodou O mundo girou 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 E você rodou 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 Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passa O mundo gira Tá com saudades, vai continuar Desapega, inventa para outro as suas mentiras Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar, meu coração aprendeu A não te dar valor de quem não quer por verdor Mas já que perguntou, quer saber como estou O netão tá melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Chora meu tecladinho nessa perna, chora Beto Salles Romântico Amar, amei, gostar, gostei Mas hoje eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas hoje eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Não dá mais, era uma briga em cima da outra Vá com suas amigas pra lá Quem sabe ela não te dá perdida e vem aqui ficar Vá com suas amigas pra lá Quem sabe ela não te dá perdida e vem aqui ficar Não dá mais, era uma briga em cima da outra Não dá mais, era uma briga em cima da outra Vá com suas amigas pra lá Quem sabe ela não te dá perdida e vem aqui ficar Vá com suas amigas pra lá Quem sabe ela não te dá perdida e vem aqui ficar A rocha devagar A rocha devagar Não dá mais, era uma briga em cima da outra Não dá mais, era uma briga em cima da outra Vá com suas amigas pra lá Vá com suas amigas pra lá Quem sabe ela não te dá perdida e vem aqui ficar Não dá mais, era uma briga em cima da outra